Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado O Maior Mentiroso do Brasil. Eu estou muito interessado em ver este vídeo. Este vídeo apareceu-me nos recomendados do YouTube. E eu pensei logo, imediatamente, ok, vou ter que gravar, vou ter que trazer aqui para o canal, porque é uma coisa interessante. O Maior Mentiroso do Brasil. Vamos ver que tipo de mentiras é que ele contou. É isso. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado. Passem por lá e vamos lá ver aqui então O Maior Mentiroso do Brasil. Bora lá. Empresário, consultor, palestrante e ex-estelionatário, Marcelo Nascimento da Rote... Ex-estelionatário? Bem. ...conhecido como Marcelo Vip, é considerado o maior mentiroso do Brasil. Sua fama ficou grande, principalmente depois de ele conseguir, apenas mentindo, se passar pelo filho do dono da Gol Linhas Aéreas. Foi preso. Por esses... Espera, o que ele conseguiu fazer se passar pelo filho do dono de uma empresa aérea? Uma empresa de aviação? É preciso ser muito bem mentiroso. É preciso saber mentir muito bem para conseguir uma coisa dessas. Mas vamos ver que outras mentiras é que este artista inventou. Bora lá. Outros casos. E após sair da prisão, começou a fazer palestras pelo país inteiro, contando suas façanhas e ensinando... O quê? Não me digas que ele faz palestras a ensinar a mentir? Mano, eu não acredito nisso. A sério? Isso é mesmo verdade? Se vocês souberem, digam aí. Mano, a sério? Este homem é mesmo inteligente. ...as pessoas a mentirem também. Sua história, que já ganhou um filme e um livro, é considerada brilhante, já que ele levou uma boa vida em vários momentos com suas mentiras. E hoje no canal, contaremos estas e outras histórias. Bora lá, então. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito do canal, vai escrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Beleza? Se inscreve aí. E aí, Diego Black, qual que é a meta de like de hoje para o maior mentiroso do Brasil? Mano, essa história é muito boa. Então eu quero que a galera dê muito, muito like. 15 mil likes para o maior mentiroso do Brasil. Marcelo, esse Marcelo, ele é muito conhecido por causa do filme, principalmente a galera já deve ter visto o filme. Então, se você ainda não viu, vá ver porque vale a pena. E os documentários sobre isso são muito, muito bons também. Ele nasceu no Maringá, no Paraná, isso em 76. E ali ele já teve alguns irmãos e tal. Ali tinha os irmãos deles que eram Cíntia, Jack e Luiz. Eram três irmãos. E ele viveu com a família ali por um bom tempo, como uma família normal até, tá ligado? Em 1984, seu pai e sua mãe se separaram. Aí já foi um primeiro baque ali na vida dele, né? Ele tinha oito anos e os pais se separaram. Dali em diante, a vida dele começou a ficar dividida, entre pai e mãe. E realmente era dividida, porque o pai dele foi embora para Rondônia. Então ele tinha que ir para Rondônia visitar o pai, que estava morando agora numa fazenda. Então ele ficava entre o Paraná e Rondônia, o tempo todo indo para lá e para cá. E ele ficou indo nessa ida, vinda, ida e vinda, até que em um certo momento, quando ele era adolescente, ele acabou vendo o seu pai falecer. Eu vi o pai dele falecer no dia 25 de dezembro. Então o pai dele faleceu... Aí, mano, no dia do Natal. Ok, história de vida complicada até agora. Mas não sei se isso é justificação para ele ser tão mentiroso. Não sei, talvez tenha a ver com isso. Vamos ver. No dia do Natal. Isso mexeu muito com a cabeça dele, tá ligado? Na época isso fez com que ele ficasse um pouco espirocado e talvez tenha sido aí que começou essa vontade dele de cometer crime, tá ligado? E ele já até falou sobre a morte do pai dele. Meu pai não teve tempo de ver essas coisas erradas aí. Felizmente não viu e infelizmente ele morreu. Talvez se ele não tivesse morrido, eu não estaria aqui, né? Na prisão. Pô, ele falou que se o pai dele não tivesse morrido, provavelmente ele não ia estar na prisão, não ia estar preso, porque ele não ia ter feito essas coisas que ele tinha muito medo de envergonhar o pai dele. Então depois que o pai dele tinha morrido, que a família dele estava meio longe, ele estava separado já da família, que ficou mais apegado ao pai, então ele ficou mais para aquele lado sozinho. Ele ainda era adolescente quando começou a fazer os primeiros golpes dele ele cometeu os primeiros crimes, certo? Foi quando ele começou o golpe do ônibus. O que era o golpe do ônibus? Ele chegava no ônibus e ele falava que ele era o filho do dono da companhia de ônibus. E ele começou a se passar pelo filho da companhia Puma. Ele fazia trajetos de Porto Alegre... Mano, como é que ele conseguia fazer as pessoas acreditar nele? Eu não percebo. Tipo, como é que ele fazia isso? Como é que ele convencia as pessoas a acreditar que ele era realmente o filho do dono da companhia aérea? Neste caso, da companhia de ônibus, não é? De autocarros. Porque ele no início do vídeo disse que fez a mesma coisa com uma companhia aérea. Ou seja, dá para ver que esta mentira já teve várias aplicações durante a sua vida, não é? Ele aplicou esta mentira várias vezes. Mas como é que ele convencia as pessoas? Isso é que eu não estou a entender. Curitiba. Então, agora não tem trajetos grandes, tá ligado? Não é curto, tá ligado? É tipo uns 800 quilômetros. Sim, atravessou Santa Catarina toda. Tá ligado? Atravessou o estado inteiro. Então, ele fazia isso e ele ia de um lugar para o outro. E aí começou a ganhar tanta confiança e ficar tão confiante que ele começou a ir mais além, tá ligado? Não ficava só no ônibus. Ele, por exemplo, foi na sede da Puma que tinha em um dos locais e ele ficou lá hospedado no lugar. Se passando por filho do dono da Puma. E foi aí que pegaram ele pela primeira vez e pela primeira vez ele... É, meio óbvio que isso ia acontecer, não é? Alguma vez iam ter que o apanhar. Acabou sendo pego ali pela galera, pela polícia e as autoridades. Só que como ele é menor de idade, foi mandado embora, certo? Depois disso, ele criou coragem, obviamente. E aos 16 anos, sabendo que ele ia ser preso, ele falou dar um golpe ainda maior. Ele foi então para uma cidade do Paraná em um hotel que ele queria ficar e se passou por um membro de uma polícia chamada Tigres, que é um grupo tático de polícia do Paraná, que é um grupo bem forte e que tem bastante poder no Paraná até, tá ligado? E aí ele se passou por um dos Tigres, porque os caras andavam encapuzados, então ninguém sabia quem era. É que a polícia realmente que a polícia é preparada, é de fuzil, cara. É. Ele que foi lá, se passou por policial, pra galera do hotel, a galera acreditou. Depois disso, ele começou a se passar por policial pelas ruas. A galera começou a acreditar, falou, não, beleza, é um policial do Tigres, tá ligado? É real, tudo bem. Depois disso, ele começou a se passar pelos próprios policiais e começou a andar dentro de viaturas pela rua. Nossa! Junto com os policiais, fingindo que era policial. Mano, como é que eles acreditavam? Eles não pediam nenhuma prova. Como é que eles acreditavam? A sério, eu gostava muito de estar lá nessa época, quando isso aconteceu, pra ver o que é que aconteceu. Como é que isso aconteceu? Como é que ele fez? Eu queria mesmo saber, na prática, como é que ele fez. Eu estou muito interessado nisso. Não é que eu queira fazer a mesma coisa. Atenção, não pensem que eu vou fazer isso. Mas é só mesmo curiosidade. Eu não sei porquê, eu gostava de saber como raio é que ele conseguia convencer as pessoas que ele era mesmo um polícia. Aí, quando ele começou a fazer isso, foi onde ele começou a dormir no quartel da polícia. Como se fosse um... Aí o quê? Ele dormia no quartel? Policial. E ele deu o nome de um policial pra eles, então eles acreditaram que fosse. E aí o cara ficou no meio do quartel da polícia, lá por um bom tempo, até que eles perceberam que não era o policial. Como é que eles perceberam, Jim Black? Eles perceberam da seguinte forma, quando o policial entrou pela porta e falou, quem é que é esse cara aí? Pois é, mano. Como é que... Isso obviamente alguma vez tinha que acontecer. Esse cara aí não sou eu, não. Mano, imagina a cara de pau do cara estar lá no meio dos caras, agindo como os caras, fazendo tudo como os caras. Não, e os caras estavam meio desconfiados, mas ele enganava os caras também, ele mentia pros caras e os caras acreditavam. então é o cara mesmo. Então, e aí quando isso aconteceu, os caras ficavam muito putos com ele, botaram num carro e segundo ele, fizeram ele ficar brincando de roleta russa, tá ligado? E aí ele falou que até hoje não se sabe se tinha bala na arma ou não, roleta russa, eu acho que é meio demais fazer uma coisa dessas. Ele só mentiu, ok? Ele também não... Aia, mano. Vocês têm noção do que é a roleta russa? É tipo o jogo mais assustador da história. A sério. Mas ele disse que teve que ficar atirando contra a própria cabeça com uma arma e a polícia fez isso com ele porque tava com muita raiva dele. Foi a menor de idade, não foi preso, tá ligado? Acabou que ele conseguiu ficar livre de novo. Aí quando ele completou 18 anos, o que que ele fez? Ele falou, vou entrar pro exército, vou tomar um caminho na minha vida. Vou fazer as coisas certas. Em 18 anos também ele já sabe que se errar vai pra cadeira. É diferente, é outra ideia, tá ligado? E aí ele entrou no exército, chegou lá, não, vou ser uma pessoa humilde, vou fazer o que mandarem, é isso. Chegou lá, o cara do chefe do quartel já olhou e falou assim, ó, vocês vão ter que fazer sem flexões. Na hora ele já falou assim, putz, não vai dar. Aí já foi a primeira mentira, pô, então, não posso fazer sem flexões, por quê? Porque eu sou um professor de jiu-jitsu, eu sou um lutador, né, de jiu-jitsu assim, que tem muitas medalhas e tudo mais, e eu já faço o meu treino à parte. Se eu fizer esse daqui vai estar... Mas na sério, ele era mesmo mentiroso compulsivo, isso existe, ok? Há pessoas que são mesmo mentirosas compulsivas, que não conseguem parar de mentir. Eu acho que era o caso dele. O meu corpo vai estragar o meu treinamento de jiu-jitsu, então eu não posso treinar com vocês, vocês vão fazendo aí, não tem problema nenhum, eu fico aqui do canto, só olhando, e os caras, então tá, então ele era o jiu-jitsu, não precisa fazer os exercícios com nós, tá ligado? Mas isso nem foi a pior coisa que ele fez, tá ligado? Depois disso, depois de fazer o negócio dos exercícios ali, ele foi lá e mexeu nas motos do exército e pegou as motos e colocou a venda e começou a vender as motos do exército pra fora do exército. Foi quando ele foi pego e foi preso pelo exército. É óbvio que você ia ser preso em algum momento, né? Foi cara louco, né, mano? Aí depois disso, ele foi solto, porque ele não ficou preso muito tempo, foi solto já, ele meio que ficou se passando por DJ, por repórter, ele ia em festa, fingia que era várias pessoas, as pessoas acreditavam e ele fazia o que ele queria. E teve uma época que ele se tornou motorista de van e quando ele era motorista de van, ele levava os artistas de um lugar, do hotel, até o lugar do show. E nesse trajeto, ele falava pra esses artistas e pra esses cantores que ele também era cantor e que ele tinha uma banda e que ele era um artista conhecido da região e não sei o quê. E nisso, ele convencia os caras de deixar ele subir no palco e cantar junto com eles. Aí os caras deixavam, por exemplo, teve uma vez um show do Engenheiros do Havaí que ia rolar lá no Paraná. Ele levou os caras, convenceu os caras de subir e tocou na bateria dos caras. Ele mentia pra todo mundo. Ele estava em todos os nichos sociais. Ele queria ser grande e ele se aproveitava daquilo pra ser grande. Foi quando ele começou... Como é que as pessoas davam margem pra isso? Eu não entendo mesmo. Custa entrar na minha cabeça que as pessoas deixavam isso acontecer. Eu não percebo. Será que este ponto já não era meio óbvio que ele era um grande mentiroso? Não sei. Isso aí em vários lugares pra começar a aprender de dar golpe. Por exemplo, ele ia na delegacia e ele não fazia nada. Ele ficava sentado na delegacia só olhando o jeito que os policiais falavam, o que eles falavam pra ele poder conversar com o policial e escapar dos golpes. Por isso que ele não ia preso, porque ele sabia como falar com o policial. Então ele tinha essa lábia ainda. Aí tá, e depois de tudo isso que já estava rolando na vida dele... Mas ele era inteligente, mano. Ele estudava as polícias pra conseguir enganá-los. Ele era muito inteligente, mas... Terrível. Terrível, mano. Que raio de mentiroso. Decidiu que ele ia se juntar com a nata da sociedade, que é a galera que voa. Os caras que é piloto tem que ter muita grana. Tipo assim, só pra você poder pilotar um avião sozinho, se não me engano, você tem que ter 40 horas de voo. Cada hora de voo é tipo 450 reais. Pois é, mano. Ser piloto é das coisas mais difíceis que existem. A galera que faz aula de voo tá vendo, sabe como é que é. Então é caro pra caramba pra você ter uma carteira de voo, tá ligado? E o Marcelo queria se juntar com essa galera que tinha essas carteiras e tinha esses clubes de voo. E ele foi lá e começou a fazer as aulas. Só que ele não tinha grana pra fazer todas as aulas. Então o que ele fez? Ele foi atrás de alguém pra investir no trampo dele e pagar essa carteira pra ele. Quem pagou? Os traficantes do Paraná. Porque falaram, ó, a gente paga a carteira pra você e você vai ter a carteira de avião aí. Então ele pagou a carteira, conseguiu se tornar um piloto, conseguiu a carteira em definitivo e aí teve que pagar de volta o dinheiro pra eles. Como? Fazendo voos levando a droga de um lugar pro outro. Então ele começou a fazer carga de tráfico pra lá e pra cá. É aqui que ele começa a entrar nos crimes verdadeiramente pesados. Ok, agora aqui já não é brincadeira, mano. Aqui já não é fazer de conta que é filho da empresa de ônibus ou de autocarros. Aqui já tá perigoso mesmo. Pra cá e faziam vários trajetos. Um tempo depois de tanto que ele fazia isso e fazia pra caramba mesmo, ele foi chamado pra Bolívia por alguns traficantes da Bolívia. Por quê? Porque os caras queriam que ele fosse uma espécie de isca pra poderem passar uma carga. Era uma distração pro exército na época. Porque o exército queria diminuir o número de voos de cocaína por ali. Porque a Colômbia na época tava muito forte com a produção de cocaína e passava muito voo por cima da Bolívia. Então eles tinham tipo um limite zero assim, tá ligado? Não passava nada no céu sem ser visto. A única forma de passar era como? Se eles vissem que o céu já tava seguro. Como que o céu já estaria seguro? Com um avião militar passando por ali. Ele foi lá e adesivou todo o avião dele como se fosse um avião do exército da Bolívia e ele foi dirigindo com um rasante passando assim um rasante em cima. Não sei se vocês viram mas em período de treta de guerra dessas coisas assim as pessoas morrem dessa forma. O avião da Ucana Airlines lá que não tinha nem nada a ver foi derrubado no Irã esse dia aí, tá ligado? Agora não foi? Com um míssel, tá ligado? Porque você não pode passar em época que os caras pede justificativa ou vão derrubar, tá ligado? Então tipo ele passou correndo um risco de vida e vai comer tal com o adesivo do exército os caras acham que era do exército e aí quando ele fazia isso logo em seguida passavam os aviões e helicópteros cheios de cocaína e iam embora. Então ele ganhou muita grana dessa forma também. Foi quando a polícia começou a de fato a marcar o rosto dele e falar cara, esse cara aqui tá se envolvendo com coisa muito grande não é mais só um mentiroso e aí começou a ficar de olho. Pois é, ela aqui já tava um criminoso a sério criminoso profissional mesmo já não era só um criminoso qualquer uma pessoa que faz pequenos delitos aqui não, mano aqui ele já era mesmo criminoso verdadeiro. Nele falar mano, esse cara é perigoso e foi onde chegou o ápice da vida dele que talvez seja o momento mais conhecido da vida dele que foi o carnaval de 2001 teve uma festa que tava sendo patrocinada pela Gol que é uma empresa de avião e tudo mais e essa festa tava bombando e tava cheio de famoso e um monte de coisa e ele falou eu vou ir lá nessa festa quer ver eu ir lá nessa festa? Então ele foi até um lugar pegou um helicóptero pegou dois casos pra ser segurança dele levou junto e ele chegou na festa do nada sem ninguém conhecer ele ninguém saber ninguém esperar ele chegou e pousou na festa com um helicóptero e desceu com dois seguranças aí a galera olhando e pensando assim pô, cara tem um helicóptero e dois seguranças não vou questionar deve ser alguém deve ser alguém não vou falar pode ser um empresário não precisa ser famoso pode ser um cara rico mas não vou ir lá falar nada pro cara aí todo mundo deixou ele lá de boa depois também imaginem uma pessoa chega de helicóptero com dois seguranças vocês pensam ok isto aqui não é uma pessoa comum deve ser alguém importante alguém famoso ou rico ou qualquer coisa alguém que tem alguma coisa a ver com a empresa obviamente toda a gente ia pensar isso normal e aí ele ia falar com as pessoas e disse que as pessoas tratavam ele meio mal porque não era ninguém as pessoas estavam lá pra fazer tudo o contato então ele não era ninguém então tratava ele meio mal e foi nisso que ele teve a ideia de se passar pelo Henrique Constantino esse era o filho de verdade do dono da Gol e aí ele começou a falar sou filho do dono da Gol e tudo mais e começou a conversar com uma galera e na hora quem tava lá era o Amaury Jr tava fazendo cobertura da festa e tudo mais e aí ele falou pra ele pô, sou o Henrique Constantino filho do dono da Gol prazer tá ligado? tipo aqui ó o Amaury Jr pô, beleza? aí faz umas perguntas pra mim sobre a empresa ah, como é que tá a bolsa de valores da empresa? não, cara as ações estão estão 100% dentro do que a gente achava tá totalmente administrável porque a gente tem aí uma boa cobertura de especialistas cobrindo os negócios e realmente de vento em poupa a empresa tá voando e o lucro? cara, o lucro esse ano a gente tá pretendendo dobrar mais do que dobrar talvez até porque a Gol não para nunca e ele dá essas respostas pro Amaury Jr e ele fala não, é o filho mesmo tá ligado? pra falar assim acho que é o filho e o Amaury botou ele na TV e começou a entrevistar então estamos aqui com o filho do dono da Gol e tal e aí como é? mano, sério isto deu na TV ele foi parar a televisão como é que é possível? ele foi parar a televisão com mentiras incrível tá sendo essa festa que o senhor está dando aqui pra gente tá? uma festa muito boa ah, Amaury obrigado espero que vocês estejam gostando da minha festa que eu tô dando aqui pra vocês e mano ele enganou todo mundo e depois ali ia ter uma festa só com os famosos não com os ricos só com os famosos ia rolar no Rio de Janeiro então o que ele fez? ele pegou um jatinho particular também se passando por filho do dono da Gol ele falou nossa, o filho do dono da Gol é só pegar o jatinho e levar pra lá pra mim no Rio de Janeiro rapidão a galera falou não, olha filho do dono da Gol leva lá não sei como é que a galera não parava ele e quando ele chegou no saguão quando ele chegou lá no aeroporto do Rio de Janeiro a polícia já tava esperando ele já sabendo o golpe falou não, esse cara tá achando que a gente ia quem mano, imaginem o verdadeiro filho do dono da Gol a ver alguém na televisão a dar uma entrevista a fazer-se passar por ele mano, imaginem imaginem vocês ligarem a TV e está uma pessoa a fazer-se passar por vocês como é que vocês reagem? mano, eu telefonava logo pra polícia imediatamente voe ele então pro júri e quando o juiz viu a história dele o juiz começou a rir achou engraçado mas cadeia nele é, pois o Henrique Oliveira que é vice-presidente da Gol ele é filho do Constantino que é o presidente não é? parabéns a Gol porque a Gol tá passando ao largo dessa crise não é? qual é o segredo da Gol? qual é o segredo da Gol? na verdade nós não temos segredo nenhum nós partimos do princípio básico do nosso grupo que nunca está devendo nada a ninguém então nós temos nossos aviões pagos quitados e não fizemos leasing o que prejudica a aviação aí em 2003 ele tava na cadeia de Bangu e na cadeia de Bangu em 2003 teve uma rebelião muito grande uma rebelião dessas que os presos pedem direito e coisa do tipo e aí ele tava lá cumprindo plena por causa desse carnaval de 2001 que ele fez essas loucuras todas da festa e tudo mais do avião e tipo tava lá de boa pá e do nada estourou a rebelião e ninguém sabe direito como que isso aconteceu mas do nada na televisão aparece ele Marcelo falando assim na televisão falando com a polícia imagina do nada o cara assim que tá lá na cadeia falando assim não tô representando aqui só dois é o PCC e o Comando Vermelho só tem dois que estão representando aqui não ele é muito louco a galera falou tá e qual que é teu nome aí meu nome é Juliano mano o PCC e o Comando Vermelho não são tipo grupos criminosos super perigosos são não é eu acho que sim eu já ouvi falar eu não tô bem informado mas pelo que eu já ouvi o PCC e o Comando Vermelho são grupos enormes são milícias mesmo e muito perigosas pelo que eu sei são das maiores que existem no Brasil digam aí se vocês souberem que eu não tô bem a par mas pelo que eu sei é isso mesmo se eu tiver errado digam aí e ele inventou pra galera e a galera acreditou tá ligado e ele foi negociando e conseguiu fazer a negociação então a polícia já nisso aí também ficou em cima porque ele já falou que era de duas facções que a polícia falou é perigoso esse cara né aí depois de tudo isso essa exposição várias vezes na na TV e tudo mais e tudo isso veio uma pessoa inteligente e falou isso pode virar um livro certo uma jornalista de Curitiba chamada Mariana Cautabiano foi quem propôs pra ele pra fazer o livro Vips histórias reais de um mentiroso ela falou vamos fazer o livro vai dar uma boa e tudo mais e aí Vips histórias reais de um mentiroso conheça as verdadeiras histórias do maior picareta do Brasil muito bem pá dinheiro com isso e começou a negociar com ela como? mentindo obviamente ela falou não você vai ficar lá com uns 20% eu vou ficar com 80% eu escrevo o livro eu distribuo faço tudo tu vai ganhar um dinheiro aqui na cadeia aí ele falou pô gostei da tua conversa até rolou assim um negócio assim porque bateu as ideias vai ser legal eu descrever o livro ia ser legal só que eu já tô conversando com uma outra editora que quer escrever o meu livro e eles vão me pagar no mínimo 45% 49% acho que eu vou ficar lá com a outra mesmo tá ligado daí ela porra não vamos fechar então nos 50% fecha nos 50% comigo tem como então vamos fechar nos 50% vamos fechar nos 50% e ele conseguiu 50% dessa forma mentindo pra ela mano mano sério ela tava a escrever um livro sobre as mentiras dele e ele com mais mentiras conseguiu fazê-la pagar mais este homem não conhece limites não existem limites pra ele a primeira pergunta que ela fez foi assim bom vamos começar com a pergunta então já pra não perder tempo como você faz pra enganar as pessoas qual é o truque ela perguntou aí ele respondeu da mesma forma que te convenci hoje não te convenci hoje então é da mesma forma foi a primeira resposta que deu pra ela já tirando um que cara pegou uma com a cara dela ela deve ter se sentido uma outra bom em 2005 lançou o livro vendeu mais de 50 mil cópias logo de cara vendeu bastante vendeu bem tá ligado em 2010 foram lançados ainda alguns documentários dele e em 2011 foi lançado o filme e ele foi interpretado pelo Wagner Moura ele chegou a ser solto nesse meio caminho aliás o Wagner Moura é um grande ator um ator fortíssimo é provavelmente dos atores brasileiros mais famosos de todos os tempos ele é muito conhecido mesmo em 2009 ele voltou a ser preso pra estrelionato tava cometendo alguns crimes ali de volta falsificações coisas do tipo tá ligado e aí voltou pra cadeia tá ligado e só em 2014 que ele foi sair da cadeia em Cuiabá isso que ele já tinha passado por Rio de Janeiro em Bangu já tinha passado pela cadeia do Paraná e no Cuiabá ele foi solto e foi cumprir liberdade em semiaberto de certa forma com o sucesso que ele tinha ele começou a fazer algumas palestras e fazer alguns eventos tá ligado tipo palestra de como vender palestra de conta na história dele coisas do tipo então ele criou uma agência e começou a fazer vários shows e eventos de artistas e palestrantes foi fazendo uma grana e tudo mais e até depois ele começou a fazer palestra pra pessoas que saiam da cadeia aprenderem a como ressocializar e conseguir empresas e coisas do tipo foi fazendo outras coisas umas coisas legais assim, tá ligado deu entrevista pra todo mundo Daniel Gentili e tudo mais só que em 2018 ele foi preso novamente o que que ele fez? em 2014 ele tinha conseguido uma autorização pra ele poder ficar em regime aberto assim, tá ligado poder sair e tudo mais e aí em 2018 ele ainda tava cumprindo isso daí só que o que que ele quis fazer? ele quis meio que passar um papel pra continuar nesse formato só que ele já tinha perdido o direito a esse formato ele tava com tornozela eletrônica e tinha meio que local pra andar assim limitado e tudo mais tá ligado então ele foi meio que passar um papel passar um papel pra polícia falso documentação falsa mano, sério este homem não sabe mesmo como parar ele é mesmo um mentiroso compulsivo é incrível sendo que ele tá incondicional a polícia viu viu que ele tava fazendo algumas mentiras foi lá prendeu ele de novo só pra vocês terem uma ideia nesse período aí que ele não foi preso de 2014 a 2018 dizem que teve mais de 33 denúncia contra ele e ele foi julgado em mais de 12 crimes e culpado e hoje ele tá na cadeia tá ligado de novo tá lá cumprindo de novo cumprindo pena e é o maior mentiroso do Brasil que não consegue sair da cadeia porque não consegue parar de mentir nunca, tá ligado se ele não estivesse na cadeia eu queria muito conversar com ele e entrevistar ele mano, ele tem muita história pra contar, tá ligado então, tá ligado o cara é muito foda então, se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal me segue no Instagram Bruno Fabio e ativa a notificação aqui no canal tem bastante gente ativando ativa pra receber todos os vídeos que a gente tá postando cada vez mais vídeos pra você poder assistir aí beleza? tamo junto até a próxima valeu mano, muito bom sinceramente vocês conheciam? vocês já tinham ouvido falar deste mentiroso eu nunca tinha ouvido falar e fiquei impressionado é isso que eu tenho a dizer impressionado este homem não tem limites ele não sabe quando parar de mentir é mesmo um verdadeiro mentiroso compulsivo mas tem uma história de vida muito interessante e dá pra ver que ele é um homem muito inteligente porque as coisas que ele conseguiu fazer não é fácil não é fácil conseguir mas enfim, é isso digam aí nos comentários a vossa opinião sobre este vídeo deixem um like no vídeo se ainda não deixaram e inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram ativem também as notificações para não perderem nenhum vídeo novo e se ainda não me seguem no Instagram sigam-me aí o link está aí no primeiro comentário fixado passem por lá e é isso eu sou o Blue e até ao próximo vídeo muito obrigado a todos os membros aqui do canal muito obrigado mesmo se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal cliquem no botão seja membro e vejam os benefícios muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos que já são membros e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma